Olá pessoal, eu sou Pedro Galdi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. Hoje é dia 4 de setembro, sexta-feira, o mercado ainda não encerrou, mas a gente vai falar da semana que está se encerrando hoje. A semana é extremamente volátil para o mercado acionário, muitas surpresas na parte de indicadores econômicos, uma piora em dados na zona do euro, nos Estados Unidos. Isso gerou uma preocupação dos investidores em relação ao que o presidente do FED tinha dito um pouco, alguns dias atrás, falando de manter juros baixos por um longo tempo, mesmo com pressão inflacionária, porque ele temia que a economia teria dificuldade em retomar mais rápido. Aquela ideia de que a economia voltaria em V começou a perder força. E isso ficou claro na quinta-feira, quando as bolsas de valor dos Estados Unidos derreteram. As ações de tecnologia caíram muito fortes. Na quinta-feira o Nasdaq encerrou com queda de 5%, na sexta-feira caiu mais 2%, então foi uma semana muito dura para o mercado de ações. Os democratas e republicanos não se entendem sobre o pacote de estímulo que agradaria ao mercado. Enfim, o que a gente está vendo é que a recuperação da economia global está acontecendo de forma diferenciada de país para país. A China está crescendo em V, está recuperando muito forte na zona do euro. O surgimento de novos focos de coronavírus na Espanha e na França torna preocupante essa situação. E os indicadores econômicos que reagem é isso, indicadores mais fracos na Alemanha, PIB extremamente negativo, enfim, o mundo todo está com PIB negativo. Saíram agora notícias de que a vacina para o Covid já estaria disponível em novembro desse ano. Tomara. Mesmo assim, as bolsas afundaram. Na sexta-feira, hoje, saiu nos Estados Unidos os dados oficiais do mercado de trabalho, o payroll. De agosto, foram criadas 1,371 milhão de vagas. Taxa de desemprego ficou em 8,4%. Ficou muito próximo do que era esperado. O número de vagas foi um pouco, ligeiramente inferior, e a taxa de desemprego ficou melhor do que o esperado. Aqui no Brasil, a gente teve muita notícia de Brasília. Muita coisa importante aconteceu. O governo entregou a lei orçamentária de 2021 para a Câmara, mas gerou desconfiança, porque dentro do texto não se falava nada no programa Renda Brasil. Isso, então, gerou preocupação sobre a questão fiscal no país, se o governo realmente vai conseguir não estourar o teto da dívida. Foi aprovada novas regras pelo setor de gás. Isso é muito importante, vai gerar muito investimento no país. E está dentro da linha do que o Paulo Guedes tinha falado lá atrás, no começo do governo, falando em criar um custo, gerar um custo mais baixo para a indústria, para baixar o custo do Brasil, para o Brasil ser mais competitivo no mercado internacional. Foi entregue a reforma administrativa na Câmara. Então, isso tudo ajudou. Essa visão de que o Congresso está se apoiando ou ajudando o governo a levar para frente as reformas, bateu no dólar. O dólar caiu muito forte na semana, está caindo 5%, contado agora a 5,32. E saiu o PIB aqui do Brasil, do segundo trimestre, 20, menos 9,7. Segundo trimestre contra primeiro trimestre. É um número já esperado, nada especial. É retrovisor. E a tendência daqui para frente é uma melhora nos indicadores do Brasil. E se essas reformas andarem, mais rápido ainda. Vamos falar primeiro do Ibovespa. Vocês vão estar olhando o gráfico. A ideia do V também não se confirmou aqui na nossa bolsa. Esperamos que isso não vire um W, né? Porque a bolsa está um pouco pesada. Eu acredito que não. Eu acho que ela vai ser um V torto, né? Na pesquisa Fox, dólar para final do ano subiu de 5,20 para 5,25. O IGP-M subiu forte, projeção agora é 11,39. Muito forte, por sinal. IPCA, 1,77. Selic continua em 2% e o PIB continua caindo semana a semana nas expectativas. Agora é uma queda de 5,28. Tinha sido de 7,9 lá atrás, né? Então, está melhorando bastante. Para a semana que vem, a agenda econômica é tranquila. Saem dados de inflação, vendas do varejo no Brasil. E na quinta-feira tem rendimento do Banco Central da Inglaterra para definir taxa de juros. Semana, em termos de agenda, é tranquila. A safra de resultados corporativos acabou. Existem algumas empresas retardatárias, mas isso já está fora do radar. E ficar de olho na questão, o presidente Trump está em campanha lá nos Estados Unidos. A eleição vai ser no começo de novembro. E na última pesquisa que saiu, na primeira o Biden estava bem na frente do Trump. Na segunda, eles praticamente estavam empatados. Então, vamos ver como fica. Isso, lógico, gera estresse no mercado. Mas a gente tem que ficar de olho, realmente, no Covid e os estragos que eles estão causando no mundo. E Bovespa encerra hoje o pregão com uma queda de 0,49%. E deve fechar a semana com menos 0,4%. O dólar, como eu falei, queda de 5% a 5,32%. A tendência do dólar, se as reformas caminharam, é ceder rápido. É isso, semana que vem a gente volta para atualizar as informações. Um grande abraço a todos. Até mais.